Pessoal, pessoal, um minutinho de sua atenção, por favor! Eu só queria anunciar que eu retirei todas as minhas tropas do sul de Gaza! Oh, finally! Oh, estou vendo! Eu disse que Israel não era tão ruim assim! Oh, mas pera lá! Tirou as tropas assim, sem mais nem menos? Como assim, sem mais nem menos? Vocês pediram um cisfire e aí está! Oh, sim! E também que meus soldados estão muito cansados! Ah, entendeu! Então não tem nada a ver com as ameaças do Irã? Ah, não! É apenas cansaço mesmo! E por que tu resolveu retirar suas embaixadas de 28 países? É, isso é porque o pessoal está de férias! Eles estão de férias! Ora, por que mais eu faria isso? Para impedir uma possível retaliação do Irã, já que vocês atacaram a embaixada deles na Síria? Não, não! Nada a ver! E seu exército alertando os cidadãos a estocar alimentos também não tem nada a ver com o Irã? Olha aqui, Brasil! Você está fazendo perguntas demais! E é, Brasil! Não tem como você se contentar de uma vez! É que sei lá! Está parecendo que Israel está com medo do Irã! Medo do Irã? Como se ele fosse me atacar diretamente! Mas o quê? Bum! Bem na mosca! Oh, não! Não me diga que... Esse Irã realmente me atacou! Não fica assim, Israel! Este é apenas o meu direito de me defender! Mas isso! 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 Isso é exatamente o que eu queria! Não percebe, Irã? A minha imagem foi totalmente destruída! A opinião mundial se virou contra mim! Eu não poderia deixar Netanyahu perder o seu poder! Eu precisava de outra guerra! Masha'lá! Você realmente é maluco! Pode ser! Mas agora eu tenho a justificativa pra te atacar de vez! Ih, rapaz! O bicho coringou de vez! Se você atacar, será pior! Você conhecerá a ira de Irã! Eu vou pagar pra ver! Não, 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 não! Você não vai ver bocaria nenhuma! Vocês dois... Stop! O quê? Mas o Irã é seu inimigo! Você odeia ele! E você não acha que eu teria atacado se quisesse? É por razões confidenciais que eu sugiro que você não ataque Irã! Rapaz, pros estentes não apoiar uma guerra, que a coisa tá feia mesmo, hein? Eu atacarei não importa o que diga, Estados Unidos! Israel é invencível! Oh, for the love of God is real! Pelo menos uma vez me escutem! Eu não me responsabilizo se você sumir de um mapa! Eu não consigo! Estados Unidos é mais forte do que eu! Eu vou atacar! Ai, então ataca! Não, 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 não! O que eu não faço? Vem com tudo! Se prepara! Não!